No Tag de Volta em Gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre 10 jogadores que podem ou poderiam, né, ser contratados pelo Grêmio. Isso mesmo, jogadores aí que estavam na Série B, foram bem na Série B, são baratos e poderiam vestir a camisa tricolor, ou então é a Celeste, do ano que vem aqui no Grêmio. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo aí é patrocinado pela OnexBet, Gurizada, o melhor site de apostas, o melhor, escuta, o melhor e mais confiável site de apostas. Ele já tem diversas ligas e times que tem parcerias, então essas ligas aqui e os clubes não estariam fechados se não fosse confiável. OnexBet, pra vocês apostarem, é muito simples e ganhar 100% de bônus mais ainda. Entra no link que está aqui na descrição, o cupom se chama NTG, tu vai te cadastrar, colocar esse cupom e tu vai ter 100% de bônus de volta. Eu já fiz minhas apostas de hoje, se tudo der certo aí eu lucro hoje 500 reais, então vai lá mano, faz seu depósito usando o cupom NTG, link no comentário fixado, beleza? Vai lá, que vocês não vão perder nada na OnexBet. Vamos lá, vamos continuar então, Gurizada, vamos falar sobre os 10 jogadores que poderiam aí vir para o Grêmio, né Gurizada? 10 ótimos jogadores. Vamos lá, o primeiro deles, Gabriel Poveda, centroavante do Sampaio Correia. Foi um dos principais jogadores aí da Série B, artilheiro da competição com 19 gols, centroavante 24 anos, rodou aí bastante até se firmar no Sampaio Correia. Tem uma passagem pelo Juventude, pelo Brasil de Pelotas. Então, ótimo centroavante aí para vir para o Tricolor. Outro jogador seria o Mário Sérgio, lateral esquerdo do Ituano. Mário Sérgio aí fica livre no mercado dia 15 de novembro, quando seu contrato com o Ituano chega ao fim. Foi um dos responsáveis aí pela reação do time do interior paulista na reta final na Série B. Ele é lateral ofensivo, marcou aí dois gols e concedeu três assistências nessa edição do torneio. E tem 28 anos, jogador novo. Arthur Rezende, ele é o meia aí com uma ótima chegada na área. Ele foi uma peça fundamental aí para o Vila para que evitasse o rebaixamento. O jogador tem 28 anos, marcou cinco gols na Série B. E o currículo também tem passagens aí por Guarani e Bahia. Seu contrato vence agora em dezembro. Outro jogador é o Sabino, zagueiro do esporte. Revelado pelo Santos, Sabino tem 26 anos apenas. Também defendeu Curitiba e encerra sua segunda temporada no esporte. Defensor aí vigoroso, tem diminuído o número de faltas cometidas e um dos seus problemas em temporadas passadas. Então ele levou somente três amarelos aí nessa segundona deste ano. No qual ele era também cobrador de pênaltis. Temos aí o outro zagueiro do Guarani, que é o João Vitor. Revelado aí pelo Vitória, defensor de 25 anos. Mostrou aí estar bem amadurecido. Tem uma boa habilidade na bola aérea, tanto defensiva como também ofensiva. E um dos seus pontos fortes é esse. É o cabeceio, né? É tirar a bola lá de trás e também marcar gol lá na frente. Foram dois gols aí na segunda divisão. Fernando, o lateral esquerdo da Chape. Tem 23 anos, o jogador começa a ganhar destaque na Chapecoense. Com 1,81m é um suporte aos zagueiros. Lateral com muita saúde, consegue cobrir toda a faixa lateral do campo. Seus cruzamentos aí também geraram cinco gols para a equipe catarinense. Depois temos aí o Luciano Juba, meia do esporte. 23 anos, o meia está na segunda temporada no esporte. Luciano Juba mostrou ser um meia criativo com um poder aí. Ótimo poder de finalização. Canhoto marcou cinco gols. Dois deles cobrando falta e realizou o passe, que resultou em gol dos seus companheiros em três oportunidades. Temos também aí o Mateuzinho, lateral direito do Sampaio Correia. O vínculo do lateral termina aí no fim de novembro. Foram cinco assistências no campeonato. Mateuzinho de 24 anos. Ele marcou um gol e foi o motorzinho do Sampaio Correia. Dono de uma campanha que passou longe da zona de rebaixamento. O Alisson, meia da Ponte Preta. Revelado aí pelo Atlético Mineiro. Foi garimpado pela ponte nessa temporada. Não é mais guri. Tem 24 anos, mas mostra potencial para crescimento. Então ele é uma meia vertical daqueles que pisa na área. Seus cinco gols na Série B o colocaram no radar do Atlético Mineiro. O Daniel é o último aí. Meia do Bahia. Nos tempos aí de Fluminense, era chamado de Danielzinho. O diminutivo caiu e o futebol cresceu. O Daniel tem 26 anos e é aquele terceiro homem de meio campo que ajuda a ditar o ritmo do jogo. Mesmo que não seja tão ofensivo, foi três vezes a rede e deu aí cinco assistências. Então esses são os jogadores da Série B que poderiam sim agregar valor ao Tricolor. Não se esqueçam, primeiro link fixado aí no comentário. Tem lá a OnexBet. Clica lá, te cadastra, faz teu primeiro depósito que vocês vão ter 100% de bônus para vocês conseguirem apostar e jogar aí e fazer aquela fezinha marota e ganhar muito dinheiro. Deixa o like, te inscreve no canal e me segue lá no Instagram arroba MarlonNTG. Valeu, um abraço. Fui.